Algo muito estranho pairando ali no céu Não tem formato de nada Caramba, cada negócio... Ah tá ali É que aqui fica aparecendo só um pontinho, mas... Eu olhando daqui... Parece que são duas coisinhas uma do lado da outra Mas como o celular não tem uma câmera boa Não tá dando pra ver o formato direito Mas parecem... Como se fosse duas coisas uma do lado da outra Brancos né E aquilo ali não é uma nuvem cara Porque o céu tá sem nuvem nenhuma É ensolarado hoje Muito estranho isso daqui Tchau 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 Tchau